Bonitizado agora, nós vamos fazer o desafio contra o Prost. Então Senna contra Prost, vou correr com uma das McLaren, acho que a MP4-6, se eu não me engano. F1 2019, continuando na saga, vamos lá, vem comigo. Aqui a gente tem o Senna, e aqui a gente tem o Prost. Então, o Senna não tá tão parecido assim, mas muito legal de ver ele aqui, né? Agora o Prost eu acho que tá mais parecido com o uniforme da Ferrari. Olha os detalhes do uniforme, né? Muito bacana a definição. Bom, olha o capacete do Senna, sensacional. O capacete do Prost não é tão legal. Bom, vamos lá. Vamos lá, tem que ficar na frente do Prost, hein? Vamos ver o que vai dar. A gente tem que passar o Prost, vamos lá. Vamos lá. O que vai dar. O que vai dar. Vamos lá. 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 Tem um cara de corrida ali Pode ser que ele pode atacar, né? Na ponta dos dedos E na ponta dos dedos Faltam 48 segundos Eu não consigo falar, galera Eu não consigo falar de tão tenso que eu estou Para conseguir ganhar do próximo É fácil Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Vamos! Ah não, quero ver o replay Olha o capacete do Senna, cara Que louco Vamos ver o replay Vamos ver o replay Muito difícil, muito difícil Ainda mais que eu não estou treinado Você vê a troca de marcha errada e tudo mais Mas não só isso Você tentar passar sem bater É muito difícil, né? Olha lá Cara É sensacional esse carro, né? Que horror Olha a cor do carro Tem algum motivo Que o NTGames é vermelho, branco e preto? Será? Fica a dica aí Olha lá Olha lá Subindo E ali já dava para ver o próximo Olha como o piloto ficava fora do carro, né? O ombro dele inteiro para fora O carro de hoje em dia é completamente diferente Vai ver que eu quero ver a ultrapassagem Vamos que vamos É isso aí Foi a batalha com o Prost No F1 2019 Você tem que ter o F1 2019 Legends Para conseguir habilitar esse modo Control Pro São várias Cinco ou seis Não, mas uns oito desafios Para você fazer Control Pro Se você conseguir passar de três Você abre E habilita alguns carros Incluindo até a Ferrari do Prost Olha ele ali, ó Ele tá ali na frente E agora que eu vou chegar nele, né? Agora que eu vou chegar nele Vamos, vamos, vamos Como que vamos? Comeu grama Deu nervoso não, imagina Quase não Estamos chegando no Prost Vai chegar uma coisa e passar a outra E tá muito perto E tá muito perto Joga por dentro Encosta as rodas E passa Ayrton Senna E passa Ayrton Senna Ai, quantas vezes a gente viu essa cena De madrugada Quantas vezes E aí eu achei que acabou, né? Eu achei que chegando nessa Nessa volta Acabava, não Mas tinha mais uma volta ainda pra fazer Olha lá Cara, que sensacional E Senna que sempre falou, né? Que o Prost foi um dos grandes competidores dele Mas ele disse que o maior de todos Era na época do kart Não era na época da Fórmula 1 Ele tinha um rival lá Que ele disse que era bem melhor que ele Mas que não foi pra frente E o Senna acabou indo pra frente Senna elogia muito também o Tony Kanaan Se você já ouviu algum podcast Ele fala bastante sobre quanto o Tony Era bom E tinha futuro E ele ajudou bastante só falando Com o dono da Da equipe que o Tony corria Pra que ele continuasse E tivesse o contrato estendido Essa história é sensacional Convido vocês a assistirem qualquer Podcast que tenha o Tony Kanaan Ele conta sobre isso Olha lá, o Prost tá bem atrás, hein? O Prost tá bem ali Mas é isso, ó Aqui eu já tava me segurando bastante Porque eu tava dirigindo o Safe Pra não rodar, né? Pra ter certeza que ia chegar até o fim Da prova aí Esse carro é sensacional Eu acho que é essa MP44 Se eu não me engano Eu achei que era MP46 Mas eu acho que era MP46 Até porque ele tá com o número 27 Então isso é mais no começo da carreira dele Depois que ele sai da Lotus Obrigado